Oferecem configurações verticais e horizontais, vertical para digitalização em alta velocidade e horizontal para envelopes selados, papéis dobrados e folhas delicadas. O visor touch colorido do DS32000 pode ser girado com o toque de um botão para que fique sempre de frente para o operador. Os scanners DS30000 e DS32000 da Epson são rápidos, confiáveis e robustos, ideais para escritórios com altos volumes de trabalho. Epson. Exceed your vision.